E o que eu acho muito bonito da comunicação, a comunicação vai abrir uma porta de relação totalmente diferente com as outras espécies. Vocês não vão se comunicar, eu não comunico só com o meu cachorro com o gato, eu me comunico com o gavião que eu vejo, uma aluna se comunicou com uma baleia franca, uma baleia franca, uma baleia jubate, agora eu não me lembro, acho que era franca, em Santa Catarina, provavelmente era franca. E a baleia falou, vai naquela pedra ali, não tem ninguém, eu vou te mostrar uma surpresa. E ela foi, esperou um pouco, daqui a pouco saiu um filhote debaixo dela, ninguém sabia que tinha um filhote com ela. Então eu posso me comunicar com qualquer espécie. Ontem eu vi uma coruja, mas estava com os cachorros, assustou e a coruja voou, mas eu poderia ter me comunicado com a coruja lá, ou quando eu chegasse em casa. Deixa eu conversar, como será conversar com uma coruja? Então a comunicação intuitiva animal, ela abre uma nova realidade, que já existia, mas a gente estava se vendo separado disso. A vida, os alunos chamam o curso de, ah, o curso é transformador, porque a vida é antes e depois da comunicação. E além disso, para que serve a comunicação intuitiva animal? Para eu saber o que está acontecendo com o outro, para informar procedimentos, como viagens, chegada de um bebê novo, de um animal novo na família, de uma mudança alimentar, de uma cirurgia, explicar o que vai acontecer na cirurgia, uma gravidez, explicar qualquer alteração, assim como a gente espera que seja explicado para a gente. Entender o que está se passando com ele. Muito bem, quem trabalha, quem quer trabalhar, a comunicação é muito importante, porque ela pode nos conduzir nas terapêuticas. Conduzir, como a gente faz isso, a gente pergunta para o doutor, o que está acontecendo com ele, mas o doutor acha o que está acontecendo com ele. Então, além de perguntar para o doutor, a gente vai perguntar para o cachorro, para o gato, para qualquer espécie animal, o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, aonde você está sentindo, e isso vai nos conduzir melhor. Por exemplo, o meu Pati falou, que tem informações, essências muito parecidas, mas um dá uma dor de cabeça de um lado, outro do outro lado, outro na cabeça inteira. Como é essa dor que você sente? E isso vai nos auxiliar para escolher um melhor medicamento. Então, a comunicação vai ajudar no trabalho. Alguém falou aqui, a destradora, a comunicação pode ajudar muito a entender por que ele faz aquele comportamento e o porquê aquele comportamento não é melhor, precisa ser mudado, se for possível. Então, vai auxiliar. Às vezes, ele não quer mudar aquele comportamento. Então, a comunicação pode ajudar para isso.